tanta emoção está no ar este que é o último bqb da temporada a gente uma salva de palmas chuva de papel picado confetes fogos de artifício e hoje com a lã segundo colocado acordado amigo a gente estava na festa ontem gente seguinte galera paula ganhou um milhão e meio né e esse programa é também sobre sobre distribuição de renda então a gente não vai fazer o bqb com ela final está dando vendendo dinheiro alan seguinte eu tenho a última missão pra você porque você ganha 150 mil reais mas você pode aplicar mais 2 milhões da sua poupança mais 2 milhões você vai precisar passar pelo nosso cuide verdadeiro falso múltiplas escolhas cadê os dois milhões olha aqui ele é o seguinte na austrália um restaurante está ganhando destaque por uma ação inusitada eles têm uma fonte que libera uma bebida um tanto quanto mais social que a água que goró é esse gin cerveja prosecco ou whisky o que sai dessa fonte gin 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 é tão na moda né mas o que lá na na casa é chique gente sabe que sai dessa fonte prosecco podre de chique o lance é chique e custa caro refil liberado vale por duas horas e custa 160 reais 160 reais 3 reais boa próxima pergunta mamãe na área que fofura tata vernec a nossa maravilhosa apresentadora do lei de night está grávida da gravidade muito fofa e são tri gêmeos verdadeiro falso por que eu acho que é falso não na verdade acertou acertou meio não porque ela está grávida mas tri gêmeos é ai tá então ele acertou ele acertou acertou é falso gente eu não vou sair eu eu já rodei aqui no bqb errou parabéns tatá grávida mais fofa desse brasil mais amada para beijo pra ela e para o rafa próxima pergunta o maior do mundo o rock em rio sofreu alterações na edição desse ano e não vai ser realizado em sete dias o evento acontece com apenas o evento acontece em apenas um final de semana com dois dias ininterruptos de atrações são 48 horas de muito som verdadeiro falso falso também 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 tendo bem tempo o que não acertou nada calma não é pra tanto rock em rio e seu line up estrelar estelar vão dar um tempo pra você descansar e se organizar e seguem com aqueles sete dias de evento vai ter muito som e você vai acompanhar tudinho aqui pelo multio que a gente tanto ama fazer sua transmissão próxima pergunta na tailândia uma mulher com fortes dores nos olhos foi até um médico acreditando ter uma infecção ocular enganada se surpreendeu com que havia nos seus olhos o que tinha lá alternativa a pedras alternativa b fios de cabelo se abelhas ou de areia de cabelo como ela não sei como qualquer outra opção também seria meio é areia talvez areia de cabelo não sei como é que não foi gente olha que desespero que filme de terror que pesadelo se abelhas ela não tinha uma abelha foram encontradas quatro abelhas nos olhos da mulher que loucura como isso pode ser possível não sei é primeiro caso no mundo por sorte ela não ficou cega ea retirada dos insetos foi um sucesso essa pergunta mamãe pig pipa porquinha de paulo deu à luz uma bela ninhada enquanto a avó estava na casa quantos baby porcos nasceram 15 11 98 11 11 cabalístico foi no chute foi na na justiça mas nem 11 é uma ninhada de porco tem quantas da quantos porcos mas uma ideia que burro da zero praia a porca da paula deu 11 11 filhotinhos mesmo eles estão super saudáveis mãe passa bem estão correndo pelo chiqueirinho parabéns pra pipa viu a última pergunta a terra só que cristiúma não tem praia como é surfista tem praia mas tem o rincão que é meia hora de cristiúma tem o praia do rosa o resto do rosa é uma delícia em balneário em balneário camburiu um pai teve uma reação inesperada durante o nascimento do filho qual foi essa reação a beijou médico beijou o dinheiro pela janela tem uma coisa que vai precisar de dinheiro se desmaiou ou d saiu correndo da sala de parto mas eu acho que ele beijou médico com agradecimento seria fofo não mas ele desmaiou ele capotou no chão de emoção ea mãe caiu na gargalhada assim como toda equipe médica foi uma alegria só na verdade vários pais desmaiam nela é muito visceral não ia muito nossa é isso gente esse foi nosso último bqb ai alan que felicidade está contigo obrigada viu maravilhoso acabou gente acabou ea gente segue no ano que vem 2020 temos mais bqb pra vocês e mais eliminação beijo obrigada galera adeus